Fala aí galera, Panichern na área, bem vindos a mais um vídeo e bem vindos a mais uma lista de jogos E galera, essa lista de jogos de hoje é muito especial pra mim Porque hoje eu vou listar os jogos que mais marcaram a minha infância Então assim, eu não vou listar todos os jogos da minha infância Mas aqueles que foram mais importantes durante a minha infância Então óbvio, eu vou deixar alguns de lado e vou dar destaque para aqueles que realmente marcaram a minha infância Beleza pessoal? Então antes de continuar esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar o vídeo com os amigos e com a família Se inscrever se ainda não é inscrito e também me seguir nas redes sociais Então sem mais enrolação, bora pra lista de hoje que tá muito especial e muito legal E muito nostálgico também Então vamos começar a lista aí galera Lembrando que ela está na ordem cronológica dos jogos que eu joguei né Então assim, vai começar com o primeiro jogo que eu joguei e que marcou a minha infância Até o último que eu joguei e marcou a minha infância É óbvio que depois eu joguei vários outros jogos e continuo jogando Mas eles não marcaram tanto a minha infância Então são esses aí que marcaram mais a minha infância O primeiro da lista é o Street Fighter 2 Cara, foi um dos primeiros jogos Assim, um dos primeiros jogos que me vem à mente Quando eu lembro da época que eu jogava fliperama O Street Fighter 2, até hoje eu gosto muito do Street Fighter E cara, eu jogava demais o Street Fighter 2 Eu lembro que eu não tinha nem idade pra ficar jogando Street Fighter né Porque tinha aquela restrição de idade e tudo mais Mas eu ia lá, jogava e cara, eu não sabia nem usar os controles do fliperama direito Aqueles botões, eu apertava todos eles ao mesmo tempo Que nem um louco, que nem um alucinado, entendeu? Eu nem sabia os controles, só sabia ir pra frente e pra trás Mas eu gostava demais de jogar o Street Fighter E foi um dos primeiros jogos de luta que eu joguei e que eu me apaixonei, cara Então, ele foi um dos primeiros que marcou a minha infância gamer O próximo jogo da lista é novamente um jogo de luta Dessa vez, o Tekken 3 Cara, eu lembro que tinha duas máquinas de fliperama do Tekken 3 E elas ficavam assim, pra direita E na esquerda dessas duas máquinas, tinha o jogo do Street Fighter 2 Então, tipo, eu ficava jogando Street Fighter e ficava jogando o Tekken 3 Mas o Tekken 3 foi o que eu cheguei a jogar até mais do que o Street Fighter 2 E o Tekken, cara, eu gostava muito de escolher aquele personagem, o King Aquele com cabeça de leopardo e tudo mais Eu amava aquele personagem e eu só escolhia ele pra jogar E o Tekken 3 tinha uma diferença, né? Do Street Fighter 2, porque ele já era um jogo 3D, né, cara? Já era bem diferenciado E na época, cara, eu achava muito realista o Tekken 3 Eu ficava olhando assim, eu falei Caramba, é muito realista, parece vida real É engraçado, né, cara? Como que antigamente a gente achava que aquilo ali era altamente tecnológico E hoje em dia, pra gente, dessa geração É totalmente diferente, né, cara? Agora o gráfico daquela época é ultrapassado, né? E, pô, na época que eu jogava o Tekken 3, cara Eu não achava nada disso Eu achava totalmente realista aquele jogo E eu amava também demais o Tekken 3 Então, assim, jogos de luta Foram o Street Fighter 2 e o Tekken 3, cara Porque um ficava do lado do outro Aí quando ficava ocupado o Tekken 3 Eu jogava o Street Fighter 2 Quando ficava ocupado o Street Fighter 2 Eu jogava o Tekken 3 Então foram os dois jogos de luta que eu mais joguei na minha infância Que marcaram muito a minha infância O próximo jogo, a maioria de vocês provavelmente é muito fã Que é o Metal Slug Cara, e eu não tô falando do Metal Slug 2 Nem o 3, não Tô falando daquele primeirão mesmo Aquele clássico Que todo mundo conhece E que todo mundo já jogou Porque em todo lugar que tinha fliperama Tinha um fliperama do Metal Slug, cara É quase impossível que você nunca tenha jogado Metal Slug 1, né? Cara, em todo lugar tinha Metal Slug pra jogar E eu lembro que Metal Slug, o primeiro Era muito difícil, cara Muito difícil mesmo E assim, o fliperama funcionava Às vezes era com ficha Às vezes era com moeda Às vezes depois, né? Mais tarde Foi com cartão, né? Aqueles cartãozinhos daqueles parques E cara, como era muito difícil Você gastava muito crédito E acabava não passando daquela fase E você jogava muito pouco, né? Você quase não passava daquela fase e tudo mais E eu lembro, cara, que teve um dia Que tava muito cheio O local que tinha os fliperamas Aí eu combinei com o pessoal Que tava querendo jogar Metal Slug Que todo mundo dividisse, certo? E cara, cada um jogasse, né? Quando morresse, jogava mais crédito E continuava a fase Cara, eu lembro A gente chegou quase no final do Metal Slug A gente quase conseguiu zerar, cara Assim, compartilhando os créditos, né? E quando um morria Jogava o outro E tinha uma fila lá, cara Mas todo mundo se uniu Pra conseguir zerar o Metal Slug Quase que a gente conseguiu zerar, cara Eu lembro que eu acho que faltava Uma fase ou duas fases pra gente zerar E cara, foi muito marcante essa época Essa época do Metal Slug Principalmente desse dia, cara Que todo mundo, entendeu? Pô, em vez de falar assim Ah não, agora tá na minha vez Vaza daqui Não, todo mundo juntou os créditos E compartilhou o gameplay, cara E a gente quase conseguiu zerar o Metal Slug, cara Era muito difícil tu conseguir zerar É assim, jogando num fliperama Gastando os créditos E foi muito legal esse dia Por isso que Metal Slug É um dos jogos que mais marcou A minha infância Junto com todos esses outros Dessa lista Mas o Metal Slug, cara Eu gosto de dar um destaque especial Porque eu amo demais o Metal Slug E ele marcou demais a minha infância O próximo da lista É o Cruise in USA É um jogo de corrida E tipo assim Ele tinha uma cadeira, né Tinha um volante Tinha a marcha Tinha um freio de mão E tinha os botões de turbo, cara E na frente, né Tinha a tela do jogo Então assim Cara, a criança Quando jogava aquilo ali Se achava um piloto profissional, cara Eu quando jogava Eu me achava Um piloto profissional Parecia que eu tava competindo mesmo Numa corrida Parecia um carro de verdade Parecia que você tava dirigindo Num carro de verdade E tinha certas cadeiras Que até tinha movimento Parecia que você tava dirigindo um carro, cara Quando você batia A cadeira tremia E tudo mais E era muito divertido jogar esse jogo E cara Por conta desse jogo Muitas pessoas Conseguiram Adquirir o senso, né De direção A noção de direção Pra lá na frente, né Quando adultos Conseguir dirigir Os carros de verdade, cara Parece até sacanagem Eu tava falando isso Mas é verdade, cara Muita gente conseguiu A noção de direção Por causa desse jogo, cara É sério E tipo Esse jogo também Tinha em todo Todo lugar que Que tinha esses fliperamas Tinha uma cadeira Com volante E com marcha É óbvio que Às vezes não era O Cruise in USA Eram outros jogos Mas mesmo assim, cara Imitava Um carro de verdade E era muito satisfatório Você se achar Um piloto de corrida Se achar Que tava dirigindo Mesmo um carro De verdade O próximo jogo É o Aladdin De Super Nintendo, cara Eu até contei a história De como eu conheci Esse jogo E como eu conheci O Super Nintendo Num podcast aí Que eu fiz Mas eu vou contar De novo Bem rápido aqui Cara Eu conheci o Super Nintendo E o jogo do Aladdin É no cabeleireiro, cara Sério Porque Assim A criança Geralmente não gosta De cortar o cabelo, né E aí Olha a ideia Dos caras Eles colocaram Vários Super Nintendo Na frente da cadeira Pra cortar o cabelo E a criança Ficava jogando Super Nintendo E Ela nem ligava Deixava cortar o cabelo E ficava jogando Super Nintendo de boa E foi aí que eu conheci O Super Nintendo E conheci o Aladdin E que se tornou Um dos jogos Mais marcantes Da minha infância Na época Que eu cortava o cabelo E ficava lá Jogando o Aladdin E era muito Maneiro Cara Eu odiava Ter que ir lá Cortar o cabelo Mas Depois que eu descobri Que eu podia jogar O Super Nintendo E jogar o Aladdin Eu sempre queria ir lá Cortar o cabelo E ficar jogando o Aladdin E também foi um jogo Muito bom Muito divertido Até porque É um jogo De filme Da Disney De um desenho Da Disney E eu gostava muito Do Aladdin Do filme Do Aladdin E quando eu descobri O jogo Joguei lá Eu fiquei muito Feliz De estar Jogando O que eu assisti No filme Da Disney No desenho Da Disney Também Por isso O Aladdin Foi muito marcante Na minha infância Agora eu vou falar De dois jogos Ao mesmo tempo O Super Mario Bros Aquele primeiro O clássico E também O Ducky Hunter Porque eu vou falar Desses dois juntos Porque Eu lembro E a maioria Das crianças Naquela época Foram enganadas Achando que estavam Ganhando o Playstation 1 Mas na verdade Estavam ganhando O Polystation Infelizmente E o Polystation Nada mais Nada menos Era uma imitação Barata do Playstation 1 Que rodava jogos De Nintendo E Super Nintendo E você encaixava A fita O famoso Assopra fita Falsificado Que era o Polystation Mas cara Eu até agradeço Por eu ter Jogado o Polystation Porque Se não fosse o Polystation Eu não teria conhecido Nem o Super Mario Bros Clássico Nem o Ducky Hunter E esses dois jogos Marcaram muito A minha infância O Super Mario Bros Dispensa comentários Aquele clássico Aquela música clássica E cara Eu sempre jogava Antes de dormir O Super Mario Bros Eu ficava jogando Até de madrugada Era muito viciante O Super Mario Bros E também era muito difícil Mas mesmo assim Eu ficava morrendo lá Toda hora E eu queria ficar Jogando Jogando E eu virava A madrugada Jogando Super Mario Bros E o Ducky Hunter A maioria Dos Polystations Vinha com aquela Pistola Que tinha um sensor Que parecia Que você estava Atirando mesmo Na tela E o Ducky Hunter Não sei se vocês conhecem Que tinha um Beagle Ali Aquele cachorro E ele Ficava pegando Os patos Que você atirava Basicamente O jogo Era para você Matar pato Hoje em dia Esse jogo Eles devem até Proibir Esse jogo Mas na época Não tinha isso E você Mirava a arma Na tela Da TV E ficava atirando Nos patos E o cachorro Ficava lá Catando os patos Mortos É cara Esse era o jogo Da infância E eu conheci O Ducky Hunter Por causa Do Polystation Então eu agradeço Muito por eu ter Ganho o Polystation Para poder conhecer O Super Mario Bros E o Ducky Hunter Que foi um dos jogos Mais divertidos Que eu já joguei Principalmente o Ducky Hunter Eu gostava muito De ficar matando pato Ficar atirando Lá na tela Da TV Era muito divertido Apesar de ser Muito bizarro Esse jogo Mas marcou a infância E provavelmente Marcou a sua infância Também E agora eu vou falar Novamente De dois jogos Ao mesmo tempo O Altered Beasts E o Sonic Todos os jogos Do Sonic Por que eu estou falando Deles ao mesmo tempo Porque Os dois eram Eu joguei No Super Mega Drive 3 Eu até mostrei Para vocês Aqui no canal Fiz um vídeo Mostrando o Super Mega Drive 3 Até joguei E cara Esses dois jogos Também marcaram muito A minha infância Eu jogava muito O Altered Beasts Apesar de ser Muito difícil E muito curto Eu demorei muito Para passar das fases Porque era um joguinho Bem difícil É um jogo curto Mas bem difícil Mas que eu gostava demais Eu gostava de ver O personagem Se transformando Lá No lobisomem Ou na Na besta Da fase E derrotando os inimigos Usando poder Especial E tudo mais E também o Sonic Dispensa comentários Era muito legal Todo mundo Conhecia o Sonic E era Teve uma época Também Que lançou O desenho animado Do Sonic Em DVD Cara E eu assisti O Sonic E ficava jogando O Sonic No Super Mega Drive 3 E cara Era muito bom Também E marcou muito A minha infância E o último jogo E o último jogo da lista Não desmerecendo Outros jogos Que também marcaram A minha infância Mas esses foram Os que mais marcaram A minha infância São os meus queridinhos Cara O último da lista É o jogo do Tarzan Que tinha a versão Para Playstation 1 Para Nintendo 64 Para Game Boy Mas a versão Que eu joguei Foi a versão de PC E eu lembro Que a história Era a mesma História do filme Do Tarzan Da Disney E as cutscenes Praticamente Eram as cenas Do filme Cara E quando eu era criança Eu era muito fã Do Tarzan Eu assistia várias vezes O desenho do Tarzan E jogar esse jogo Cara Era muito legal Era muito divertido E eu sempre fazia assim Eu assistia o filme E ia jogar o jogo Assistia o filme E ia jogar o jogo E toda a fase Que você passava Era uma cena Marcante Daquele filme E também por isso Que ele marcou muito A minha infância E cabe Uma observação Aqui galera É essa época De jogos De PC Da Disney Que eram Idênticos Aos filmes Aos desenhos Da Disney Eu quero destacar Aqui também Junto com o jogo Do Tarzan O jogo Do Irmão Urso E o jogo Da Nova Era Do Imperador Cara Nossa Como eu jogava Esses três jogos O jogo Do Tarzan O jogo Do Irmão Urso E o jogo Da Nova Onda Do Imperador Cara Esses três filmes Eu gostava muito Quando criança E até hoje Cara Eu acho muito legal Esses desenhos E Cara Quando eu descobri Que tinha o jogo Né Desses desenhos Desses filmes Eu Gostei muito De poder jogar Eles Então por isso Que eles marcaram A minha infância Porque Marcou A época Dos filmes Né Dos desenhos Da Disney E também A época De que eu jogava Esses jogos Então por isso Que eles estão Também aqui Nessa lista Beleza galera Então Lista finalizada Uma lista Muito especial Para mim Então Espero que vocês Tenham gostado Dessa lista Provavelmente A maioria Dos jogos Que eu disse Aqui Vocês também Já jogaram Alguma vez Na vida Então Comentem aí A lista De vocês Quais foram os jogos Que vocês mais Jogaram E que mais Marcaram A infância De vocês Podem escrever aí Nos comentários Beleza galera Então obrigado Por assistir Até aqui Foi um vídeo Mais longo Porque além De ser uma lista Eu tive que contar Também um pouco Da história Da minha infância Mas enfim Obrigado por assistir Até aqui Até o próximo vídeo Ou até a próxima Live De gamer para gamer Punisher Games BR Na área Fui